E aí pessoal, eu sou o Gabriel e galera é o seguinte, bom eu estou aqui em mais um vídeo de Pokémon GO E olha só, se você não viu o último vídeo, vai lá que isso é muito importante, clica aqui no cardezinho No último vídeo a gente pegou meio que um Primal Kyogre, que ele tá muito forte, eu mudei o ataque dele Eu dei um pompadinha nele, não peitando assim, mas ele tá um pouco mais forte Exatamente, eu tô usando esse time aqui pessoal, por enquanto eu tô usando esse time aqui Mas pessoal, nesse vídeo eu quero tentar fazer o que? Eu quero ir atrás de todas as insígnias que tem aqui no servidor Que acho que o Star Wars já pegou a insígna da jungle, então eu acho que eu vou atrás das outras insígnias Porque eu já tenho três, o Star Wars tem a da jungle, então eu tenho que pegar ainda da... Tenho que pegar ainda da ilha do pântano, a da taiga, nossa tem muita insígna pra gente ir atrás Deixa eu só fazer a madeira aqui pra sumir isso aqui Meu negócio aqui incomoda pra caralho, deixa eu tirar isso aqui também, aqui Vou colocar a Crash Table aqui em cima, mas antes eu quero abrir esse aqui, pixel monstro aqui, vou lá aqui Vou ver se vem alguma coisa de útil Não, não veio nada, vamos abrir esse aqui, aí veio gold, ó, gold é bom Pena que só veio quatro gold Pena que só veio quatro gold Nossa, não veio, não, só veio quatro mesmo Vamos ver aqui, quebra aqui, batata, eu quero comida, é bom É aqui E comida, tá bom, tá bom, tá bom Vamos dropar isso aqui fora Dropar isso aqui também fora Vamos ficar só com comida aqui, essas coisas são necessárias E vamos atrás das insígnias Se eu não me engano, eu já peguei, deixa eu ver aqui no meu bagulho aqui Onde tá as insígnias? Não tá aqui Eu acho que elas estão aqui, ó Deixa eu ver Não, elas também não estão aqui Quebra aqui, quebra aqui, tranquilo Onde que eu coloquei as insígnias? Será que tá na minha ender? Não, tá na minha ender aí não, não coloquei na minha ender Deixa eu ver se tá aqui, tá aqui, ó, as três aqui, ó Pronto, vou pegar aqui Vamos pegar esse aqui também? Eu já vendo isso aqui Isso aqui comigo, isso aqui eu vou usar Vou vender esse bagulho aqui pra ver se eu pego um pouquinho de mais De dinheiro ali no meu... No meu negócio Vamos lá, cadê o atorzinho? É pra cá Ele é pra cima, ó Ele é pra cá Vamos subir aqui o nosso metagross Vamos lá que eu quero vender esse aqui E ver se eu pego alguns minérios Porque eu já quero ir atrás da... Minérios não Pega um pouco de dinheiro porque eu já quero ir atrás das insígnias Eu vou guardar os itens que eu tô na minha ender Porque vai dar... deve dar item lá nessas... Nesses... é... Pronto, vamos subir aqui Mas faz assim Deixa eu vir aqui Deixa eu vir... Vamos quebrar aqui, vai Já que nem tem como passar, vai Vamos... Não tem como, não Aqui também não tem como Vamos... vamos entrar aqui então, né Tô dando umas travadinhas aqui Mas é do céu, mas tá bom Vamos entrar aqui Vamos dar céu aqui Vende isso aqui Vende isso aqui Vende isso aqui E é o que deu pra vender, né Deixa eu vir na minha... Aqui, aqui, cadê? Cadê? Cadê meu celular? Eita, pega, acho que eu perdi Acho que eu perdi, hein Tá, cadê aqui? Apple Vem aqui Vamos guardar... Depois eu pego isso aqui Pega só o Revive aqui E vamos guardar as coisas aqui que a gente não vai usar por enquanto Tipo, vamos guardar as pokebolas que eu sei que eu não vou usar Ender Pills também que eu não vou usar PC eu vou usar Guarda isso aqui também que eu sei que eu não vou usar agora É... guardar os ouro Vamos guardar mais o que? Dá pra gente guardar também, olha só Qual o nome? Dá pra gente guardar nosso... Nossa Pokédex Dá pra guardar nossa Pokédex aqui também Essas caras aqui também... É... guarda isso aqui também Deixa isso aqui comigo, vai Guarda isso aqui também Isso aqui também Isso aqui deixa comigo porque vai enchendo Tranquilo Vamos quebrar aqui agora isso aqui E vamos atrás do nosso primeiro ginásio Porque... é... Vamos em qual? Gelo, já peguei Vamos na taiga, vai Vamos na taiga Teleportando aqui, beleza Cadê? Eita pega Deve ter dado uma deslagada aqui Tranquilo É pra cá Até se eu sei onde é Tá mostrando ela no minimap Vamos subir aqui o nosso metagross Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Aquele aqui, ó Tá bem aqui, ó Vamos ver esse aqui E aí, meu querido? E aí, meu querido? Nossa, acho que vai ser até difícil derrotar Eu vou até pegar o bot Colocar o PC aqui Se você tiver que trocar de Pokémon Eu troco Se eu não me engano Esse aqui acho que é fantasma Acho que ele é fantasma Vamos começar então Com... Hum... Deixa eu ver Vamos começar com a Gardevoir Vai Ok Vamos começar com a Gardevoir E vamos dar Confirma aqui Beleza Vamos vir aqui Vamos mega evoluir E vamos dar o Moon Blast Como ele é... Acho que esse aqui é fantasma e dragão Então eu vou dar um dano imenso nele Com o Moon Blast Vai, vamos lá Ela tá mega evoluindo aqui Mega Gardevoir Beleza, Gardevoir Vamos ver se ela vai derrotar em um hit Nossa, foi quase um hit Mas eu vou dar um dano não nele Sabia que eu ia dar um dano não nele Beleza Vamos dar um Moon Blast aqui de novo É, matou Mais tranquilo Eita Ai, já foi só com Pokémon Nossa, foi só com Pokémon Vamos dar Poké Hill aqui Então Bah, Poké Hill Beleza Vamos vir então aqui Eita, pega Eita, pega Vamos desafiar ele aqui Vai Desafiei ele aqui Eita, não consigo desafiar ele Eita, acho que bugou Acho que bugou, hein Acho que bugou E vamos... Ah, dá Era só lag Isso aqui é Era só lag Aí vamos selecionar todos aqui Eleitoralmente Porque eu sei que depois eu posso trocar Vamos então usar o Mega Evolution E vamos no Moon Blast Vai, que eu tenho o Revive Então vai ser tão difícil derrotar eles não O ruim é que eu sei que no Pântano tem um treinador lá Que é Legendary Isso que ferra demais Mas é tranquilo Se eu não me engano Os Pokémon dele é tudo tipo Dark Eita, não deu nenhum dano agora Vamos lá, Kyogre Vamos lá, Kyogre Meu querido Vamos lá, Kyogre Beleza Virou Primal Beleza Beleza Tranquilo Vamos usar o Ice Beam Que ele é um Pokémon tipo Dragão Eu vou dar um dano nele imenso também Não foi tanto dano Mas deu um daninho Vai, vamos lá então Ele vai me derrotar aqui Mas eu vou tirar um pouco de vida dele Vamos usar o Ice Beam de novo Ele derrotou Vamos colocar o Galurk agora Vamos pôr o Galurk Vamos vir em Bad aqui Vamos usar o Revive Na nossa Guard de Voar Vamos, beleza Eita Vamos um ataque só Mais tranquilo Vamos usar o Primal Groundon Beleza Vai lá, o Gradon Vai lá, Gradon Isso aí, Gradon, meu querido Vamos lá, vamos lá Beleza Vamos vir aqui Vamos usar o Erupção Não dá tudo dano a gente Erupção Deu um daninho Beleza Vai acabar um pouco de vida Deixando o Amarelo Mas eu vou usar o Erupção de novo Acho que agora ele mata o meu Pokémon, hein Não, eu derrotei o dele primeiro Mimikill Que Mimikill é esse? Vamos usar um Solar Beam Esse Mimikill Nossa, nem dei o dano Acabou o Erupção de Sour Fica aqui o que eu tenho agora Nossa, velho Vamos usar o Gardevoe Popióca Esse Pokémon é É fada também, né Vamos lá, Metagross Uso Psyche Vamos usar o Psyche Acho que só um ataque tipo metal, né Nossa, um ataque tipo metal Mas é bom Isso aqui eu vou colocar o Dragonite Vamos usar aqui Pra reviver Nosso Groundon Porque esse Dragonite Ele vai dar um dano Com o ataque tipo fada Beleza Vamos usar o Hyper Beam Nossa, ele matou Vamos lá, Groundon Vamos lá, Groundon Beleza Acho que o ataque dele Não vai coisar Se passa o ataque dele Não vai coisar Pô, esse Miki é doido Olha pra ele Esse Miki é doido, galera Vamos usar o Erupção Eu não tenho Erupção Vai, vamos ter que fazer o que? Bad Aqui Vamos vir aqui Vamos reviver o Kyogre Ele não pode matar o Hitkill Beleza Não matou Tranquilo Dá pra gente usar o que? Dá pra usar o Fquake Dá pra usar o Fquake nele Depois a gente usar o Fquake Matando um Hit Beleza Vamos agora usar Nesse Pokémon Vamos lá O Fquake de novo Vai Beleza Conseguimos Aê Conseguimos Conseguimos a signinha fantasma, galera Nossa Nosso Groundon É muito bom Perfeito Nossa Conseguimos Beleza Agora temos as 3 insígnias aqui Tranquilo Bom que eu acho que É até coisa aqui Será que coisa O nosso Sourby Porque o Jornal nem está Enchendo a Orby Eu estou enchendo a Orby Para ele Meu Deus do céu Mas se coisar a Sourby Vai ser perfeito Agora que a gente tem 4 insígnias A insígnia do fogo Acho que é a Volcanion A da pedra Gelo E fantasma Perfeito Tranquilo Beleza Vamos pegar nosso PC aqui Vamos pegar aqui nosso PC E vamos agora Deixa eu ver Qual que eu posso ir Vamos então Na savana Vamos na savana Vai A savana Ele é que eu quase não fui Eu sei que o treinador aqui É muito forte Tá Aqui deve ter um healer Se tiver um healer Vai ser perfeito Que tenha um healer Tenha 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 E não tem um healer Vamos ter que ir lá embaixo Olha o trash ali Vamos ter que ir lá embaixo E eu tô sem pokémon Que voa Sem pokémon que voa Meu Deus do céu Ah mas eu tenho um PC aqui Pera aí Eu tenho um PC aqui Vamos pegar Nosso Vamos pegar o nosso Mewtwo E colocar aqui Só pode poder voar nele Este lá Se eu não me engano É que a savana Eu não sei que os pokémons São da savana Eu realmente não sei Que os pokémons São da savana Senão eu poderia montar Um timezinho Pra acabar com eles Mas eu não sei Que pokémons São aqui na savana E isso ferra demais Vem pra cá Vem pra cá Vem cá Mewtwo Beleza É a Onde que é a entrada Dessa aqui É que não Ele é na frente Beleza Vem aqui na frente Tranquilo Eita Desce aqui Tranquilo Pronto Eita pega Pô pessoal Rapou tudo os ouro Os ouro É os ouro mesmo Dessa aqui Nem deu Nem deu tempo Beleza Se esse ginásio aqui For tipo dragão Eu vou estar Em vantagem Com alguns pokémons Não acho que eu tenho Um time dragão Então nosso Grave não tá com a pokémola Ali aberta Acho que é porque Ele não foi derrotado É mas nossa coisa Nossa coisa Tranquilo Galera Tô pensando em pôr Um meu raikwaza No time também Tô pensando em Colocar raikwaza Aqui agora Só pra eu poder usar Porque eu quero Ver que ele chegue No nível No nível suficiente Pra poder aprender Dragon Uncent Eu quero mega evoluir ele Vamos subir aqui Logo Vai Vai Vamos subir aqui Beleza Tranquilo Desce aqui Desce aqui Desce aqui Desce aqui Vem cá Yes Meu querido Você é raro Não sei se Pokémon que você tem Vamos lá Então Não sei se Pokémon que ele tem Vamos então Colocar o Golurk E depois Vamos colocar Essa rota aqui Vai Faz a rota que for Poder escolher depois É tipo dragão É tipo dragão Esse cara Nossa Eu achei que não era Tipo dragão Vamos usar um ataque lutador Porque aquele tipo Voador Nossa pior que eu não vou Atatado nele com o meu Golurk Eu sei que eu não vou Atatado nele com o meu Golurk Mas se eu usar Um ataque metal Acho que vai dar um pouco Mais de dano Vamos usar ataque metal Vai Sabia Vamos usar o Psyche Porque ser um Pokémon Tipo voador também Nossa não Deu todo dano Quanto eu achei que ia dar Vamos usar aqui Agora O nosso novo Pokémon Que vai ser bom aqui É a Gardevoar Vamos lá Gardevoar Usa o Moonblast Acho que vai matar um Hitkill Esse Hayquaza aqui Rayquaza na verdade Vai derrotar em Hitkill Caso que a Gardevoar É tipo fada E tipo fada Dá mal dando no Eita pega Falou do nada Dá mal dando no tipo coisa Beleza Hitkill Sabia Hydragon Beleza Um Hydragon Esse Pokémon realmente Eita derrotou tudo Mas eu tenho meu amigo Kyogre né Primal Kyogre Kyugre né Meu Kyogre Meu querido Meu querido Vamos lá Usar então O Ice Beam nele Vamos usar o Ice Beam Porque Eita pega Ele dando no meu Pokémon Ah não Que susto Ice Beam Eita ele matou um Hitkill Beleza Vamos usar o Outrage Aqui Eita foi Hitkill também Pela mãe velho Agora se você Ele derrota o meu Gradon De primeira O Gradon ele derrota De primeira É impossível Esse Hydragon Porque o Hydragon É um Pokémon muito forte Né galera Meu Deus do céu Pokémon OP É um Hydragon Elipção Beleza Vamos usar o Earthquake Acho que vai dar mais dano Espero eu né Não deu dano Nem deu dano Na verdade Nem deu dano Nossa fui derrotado demais Esse aqui Peraí que eu vou lá Vou lá regenerar mais Pokémon Tá agora que eu sei Que ele é tipo Dragão Dá pra gente vir aqui Montar um timezinho Eita pega Pokémon Sai bicho Sai bicho Pô já tem outro aqui Meu Deus do céu Já tem outro Vamos que Vamos que é este Warby Vai sai Pô pior que o bicho Não é derrotado né Ele toma uns dan Eu dou um ataque Mó poderoso Ele não toma dano nenhum Ah agora foi Nossa Dá pra Vai Vamos vir aqui Entra aqui Vamos pegar uns Pokémon Do tipo Dragão E Fada Tranquilo Deixa eu vir pra cá Na primeira lista Porque tem uns Pokémons aqui Tem o meu Rei Dragon Que tá com os ataques Arrumadinhos Dá pra eu colocar No lugar de quem? Do Galerki E tem o meu Raikwaza Que dá pra pôr O Raikwaza não tá com o ataque Arrumado não né Mas ele é modeste É Tá com o ataquezinho bom Ainda não aprendeu o Outrage Mas tá bom Dá pra eu pôr no lugar Do Kyogre Tá com o Kyogre Tá com o Kyogre Tá com o Kyogre Tá com o tipo coisa né Dá pra eu pôr no lugar Do Metagross Vamos pôr no lugar Do Metagross Vai Vamos vir aqui Deixa eu rirar ele aqui Então Pô que riu Pronto Foi uma rápida Vamos começar então Com o Kyogre Vamos passar com o Kyogre Ok Tem uns ataques Tipo o gelo E dá pra eu Coisar esse Esse Raikwaza Com Ice Beam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tranquilo Beleza Vai Pronto Mega evoluiu Virou coisa Quer dizer Vamos usar Ice Sabia que nada dando Vamos usar Ice Beam Hit Kill Tranquilo Era isso que eu queria Vamos lá Ice Beam de novo Matou no tapa Mas tranquilo Vamos pôr Hydragon Contra Hydragon Vamos usar o Ultra Age Nossa Deu um Hit Kill Vamos usar o Groundon então Beleza Groundon Tranquilo Vamos usar agora Vamos ter que usar o Erupção nele Só que os ataques de pedra Não vou dar todo dano Na verdade Acho que esse ataque Pode dar dano nele Vamos tentar Vai Vamos tentar Pior que não deu dano nele Vamos usar o Erupção Então Que é o ataque mais viável Erupção Pô, pior que não deu dano nele Vamos usar o Solar Beam Putz Vamos lá então Dragon Knight Vamos usar o Alt Rage Pior que ele ataca primeiro Né, velho Gardevoir Aqui Moonblast Rui que ele ataca primeiro Isso ferra Vai lá Gardevoir Vai lá Gardevoir Tranquilo Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que eu não vou conseguir Passar desse High Dragon Matei Boa Ae Consegui Já que não consegui passar Ele tem um Dragon Knight Nossa Foi um hit One hit Tranquilo Vamos usar aqui Embed Vamos reviver O nosso High Dragon Tranquilo Não deu todo dano Vamos usar um Dragon Dancer E não matar um Hit Kill Tranquilo Dragon Dance Defunfou Dragon Pulse Beleza Não matou Vamos conseguir deltar galera Eita ele colocou Para pegar fogo Dragon Pulse Ae Conseguimos Insignia do Dragão E conseguimos também o que? Consegui aqui Hyper Beam De Ghost Gen Beleza Tá tranquilo Conseguimos mais uma Insignia Vamos para a próxima ilha Que dá para ir na do Pântano Já que o Cero já Rufa de Flores Ah Rufa de Flores é um bioma que eu encontrei Vamos então no Pântano Beleza Vamos usar aqui no Pântano Tranquilo Se o Pântano se eu não me engano São Pokémons do tipo água Só que eu vou ter que dar uma Andadinha aqui Para eu descobrir Aonde que fica ele Porque eu esqueci onde que fica O treinador aqui Ok pessoal Voltei aqui Eu pensei que eu tenho os minérios aqui E dá para fazer o seguinte Deixa eu vir aqui Cadê? 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 Aqui Stone Deixa eu pegar isso daqui É só isso só mesmo Vamos vim quebra isso daqui Cadê? Preciso agora de um Deixa eu ver se está aqui Não está aqui Eu preciso de um baú Aonde fica? Será que está aqui? Não, não está aqui Preciso de uma Dragon Gen Eu não sei se está minha Dragon Gen Dá para eu ver aqui Eu tenho uma Dragon Gen por acaso? Eu não tenho nem Dragon Gen Eu estou achando que eu tenho uma Dragon Gen Só que eu não tenho Mas tranquilo Eu vou fazer o que então? Eu tenho uma Fly Fly Cadê? Fly Normal Fighting Electric Dark Será que dá para fazer com Dark? Deixa eu ver Fazer com Dark é perfeito Deixa eu colocar isso aqui Deixa eu quebrar isso aqui Quebra aqui Quebra aqui Beleza Fazer uma Crafting Table Vou fazer uma Crafting Table Porque Estou vendo se tem como fazer Um movimento Z do tipo Dark Se tem como fazer um movimento Z do tipo Dark Dá para eu coisar Vamos ativar aqui o Ney Vamos fazer Dark Beleza Vamos vir aqui Cadê? Ah pera aí rapidinho Crystal Ah tem como fazer assim Beleza A peste vem aqui Só precisamos de 9 Não 8 está bom É só 8 Vamos vir aqui agora Vamos vir aqui E pronto Dark Nunes É isso Perfeito Vamos vir aqui então Colocar o nosso Hydre Dragon Que ele é tipo Dark também É tipo Dark Dragão Se não me engano é tipo Dark Dragão né Deixa eu ver aqui É tipo Dark Dragão A peste vem aqui Desfl aqui então Beleza Vamos vim estreando aqui mesmo Vamos começar com Vamos começar com o nosso Qual é o nome? Com o nosso iniciar Eita pega Beleza Isso aqui foi totalmente diferente Isso aqui já tacou Ele pokeball Já foi de cara Tranquilo É não foi igual as outras Que a gente tem que selecionar Até que é um pouco chatinho Vamos começar com a erupção Beleza Vamos tacar a erupção nele Eita pega Não deu dano Como assim? Não deu dano? Ah deu dano sim Nossa eu tinha falado Tinha falado o ataque Tinha falado Ae foi agora Agora não falhou Swampet Vamos usar no Swampet Um Upquake Vai Beleza Eita Swampet Eita Swampet Nossa ele deu todo o meu Pokémon Vamos botar o Kyogre aqui Vamos fazer o Mega O Primal Kyogre Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Dá pra gente usar o que Nesse Pokémon Orion Pulse Dá pra gente usar o Qual é o nome? O Ice Beam Que pode dar dano nele Ice Beam É Vamos usar o Orion Pulse Que a gente vai dar mais dano Ele congelou? Ele congelou? Sabia que ia dar mais dano Greninja Vamos usar o Ice Beam Vai Vamos usar o Ice Beam Beleza Se ele congelar Vai ser a melhor coisa Vai Devotar o meu Pokémon Hydrago Quero ver se ele derrotar agora Vou colocar o Tocanze Eu tenho sem o Z-Move No Hydrago Não foi o Z-Move dele Ai não foi o Z-Move Quero usar o Z-Move do Hydrago Ah não foi Vai Vamos derrotar esse Pokémon aqui então Vai Beleza E pronto Conseguimos a Insignia Aê Nossa Tá até pouco fácil né Conseguir Insignias Não dá tão complicado Quanto eu achei que seria não Conseguimos mais uma Insignia Vamos guardar isso aqui Dentro do inventário E aqui Mais uma Insignia Deixa eu ver se tem uma coisa que tem Vamos guardar aqui dentro As coisas que tá Aqui tipo assim Isso aqui Isso aqui Ah isso aqui Isso aqui Isso aqui é porque eu tenho a Metista aqui comigo Eu não lembro que coisa a Metista Eu nem peguei Vamos dropar aqui Isso aqui é só Só eu acho que eu buguei né Mas tá bom Já fomos aqui Já fomos aqui Já fomos aqui Na mesa também já fomos Jungle Sério já foi Dá pra encher aonde? Mesas já fomos Dá pra encher Vim aqui agora Galera Agora vai ser complicado Agora vai ser Nossa Vai ser super complicado Agora Mildos Agora vai ser quase impossível Vamos lá então né Eu sei que tem pra cá Na verdade Vou dar um cortezinho galera Que eu não sei onde fica O treinador daqui E quando eu encontrar aqui Os treinadores Eu volto com vocês aqui Ok Cheguei aqui Já tô com esse treinador aqui E meio que ele é tipo psíquico E isso ferra demais Vamos começar Com o nosso O que o Pokémon posso começar? Vamos com o Kyogre vai Vamos selecionar aqui Selecionar é muito chato galera É muito chato Preferir o outro lá Vamos dar um confirm aqui Kyogre Um Corsair Dá pra gente usar de cara assim Um Orion Pulse Isso aqui é um Corsair né velho Isso aqui é um Corsair Um Pokémon muito forte Aí vamos usar o Orion Pulse Não dá tudo dano Quanto a Chica dá Eu dei bastante dano Beleza Deve dano amarelo Vou deixar dele mais Vermelho Beleza Agora ele vai dar um daninho em mim E eu derroto ele Pronto Mewtwo O cara tem um Mewtwo Vamos usar o Drop Up Vai Ele derrotou meu Pokémon Vai lá Vai lá Primo Gradon Vai lá Primo Gradon O que a gente pode usar com ele? Dá pra gente botar o Vamos usar o Erupção Galera Vamos usar o Erupção A gente vai dar mais dano O Erupção Se ele matou meu Pokémon com um ataque Ele derrotou meu Pokémon com um ataque Vai Dark Pulse Eu entrou do Pokémon com um ataque Velho Velho Hyper Beam Um ataque também A lá Golark Golark ele não dá dano Fox Punch É Eu aqui O Galera aqui não dá dano Não deve dar dano não Não deve dar dano Vai Vamos reviver o nosso Pokémon Que não dá ataque Não mata ataque Vou no ataque Foi tudo em um ataque Tá tudo saindo em um ataque Velho Ele vai derrotar dano Esse Mewtwo Nossa velho Que Mewtwo mano Level 136 136 Mewtwo Level 136 My Dragon Não mata ataque Não mata ataque Vamos no ataque Nossa velho Pior que não tem mais Não tem mais Revive Só o Super Potion Nossa foi um golpe Não deu Nossa vai ser impossível galera Vai ser impossível Meu Deus É um Pokémon psíquico Beleza Pelo menos ele começa com o Corselia Dá pra entender isso Corselia Dá pra ir com o nosso Kyogre Tá bom É Psíquico 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 Ok pessoal Arrumei meu time Arrumei os ataques Agora vamos ver Se eu consigo derrotar De Pokémon Também deixei o meu Grandeurk level 100 E o meu Groundon level 100 Vamos desafiar esse treinador agora Vamos começar com o que? Com Vamos começar com o Kyogre Que eu sei que ele Que ele vai começar Acho que com o Corselia Dá pra ele começar com o Kyogre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quando eu ataque tipo fantasma No meu Pokémon Vai dar um pouco mais de dano Ele vai virar Primal aqui Tranquilo Vamos usar o Orion Pulse Não sei se tá que tipo gelo dá mais dano Não sei se tá que gelo dá mais dano Mas vamos usar o Orion Pulse Que eu sei que vai dar mais dano nele Beleza Deu muito mais dano Acho que antes Que antes Vamos lá Ele deu um pouquinho de dano agora Beleza Vamos acabar com esse Pokémon aqui agora Tranquilo Pronto Foi Lugia Ele jogou o Lugia Dá pra ele usar o que? Vamos usar o Orion Pulse Não mata o primeiro Ai Tacou o primeiro Nossa É um problemático Vai Eu dou que ser com o Lugia e Psíquico Vamos colocar no Sucionita Vamos vir agora com o Dark Pulse É Hitkill Aí não tem como né Fire Devoar Mega Evolution Vamos usar o Moonblast Vamos usar o Moonblast Nesse Lugia Porra O Lugia é um Pokémon muito forte Aí ferra demais Lugia é um Pokémon muito bom O Lugia é um Pokémon muito bonitinho Ele volta o Duit bonitinho É Hitkill Não dá Não dá O Lugia não dá Vamos tentar então Usar o nosso Hydragon Se não sai Vamos usar Olha Olha Z-Movie Vai precisar o movimento Z Black Poly Eclipse Nossa Ele ia dar dano não Eu acho Vamos usar O Galer Keck agora Vamos usar então Um Esse aqui Vai Não foi Hitkill Um de vida Esse é Hitkill Foi aquela Aquele bend Que eu deixei Que não fez dar Hitkill Tenho certeza Que foi isso Que causou Para não matar Hitkill É mas eu dou não Nele agora Vai Tem um Posh Tem um Posh Eu acho Vamos usar Posh No nosso Galer Keck né É só que não vai Lientar de nada Foi o Hitkill Eu não tenho mais Revive Não tenho mais Revive Ferrou Acabou Nossa Acabou pra mim Esse treinador Que vai ser Acho que impossível De eu conseguir derrotar ele Igual a galera De verdade Acho que vai ser impossível Derrotar ele agora Vamos usar a erupção Olha o danão que ele me deu Olha o daninho que eu dei nele Só larbin né Eu não entendo que eu tenho Nossa não dá Acho que é impossível Galera Eu vou fazer o seguinte No próximo vídeo Eu tento vir aqui Derrotar esse treinador Mas gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like aí embaixo Isso é muito importante Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E eu tenho no Instagram Valeu Falou E tchau